O Franco de verdade quer que eu me case com ele. O amor de Eduardo é disputado. É que agora que a senhorita Fernanda voltou com o marido, o Eduardo vai ter que olhar pra mim. Mas seus planos já estão definidos. Quero lhes apresentar a senhorita Erika Stor, minha noiva. Nesta quinta, seis e quinze da tarde. Eu não tinha ideia de que seu relacionamento com a Erika era tão sério. E eu também não fazia ideia de que seu marido tinha voltado. Amanhã é para sempre. Amém.